Luís Café No Rio é fácil de encontrar, o que não falta é boca Pra fumar, pra comprar e pra falar onde compra Na Bahia sem pressa, sem prensa, o papelote É papel de mega cena, quem vende te que dá sorte Se você fumou de Minas, o horizonte fica velho Em Brasília o pacarolo é forte igual a cogumelo Em Cuiabá o mato é grosso, cheiroso, meio tomado E Tocantins merece palmas por tudo que tem plantado Um velhém quem fuma anda, não quer mais parar Só vai parar na Curitiba, vai precisar de uma maca, pá Amar, pá, mulher fica feliz Fumou de Maranhão, ganhou a benção de São Luís Em Rondônia o porto é velho, mas a ganja é nova Vim em Manaus as Amazonas fumando na roda Pra pegar em Aracaju, era a maior clipe Nem dava praia de carro, tinha que ser jipe Em Piauí me apaixonei por teresina Menina sapeca com dedo de resina Fui pra Paraíba pra fumar com João Pessoa Velhinho do quebra-unho, umas piadas boas Viajei, naveguei pelo Rio Grande do Norte Me disseram que no Natal é que chega a Ford Viajei, naveguei pelo Rio Grande do Sul Anchoririm, Porto Alegre, de Cux e Red Bull É o Beck, é o Peixe, é a Dora, é a erva, é o Cha É do Bom, do Boldin É o Hat, é o Manga Rosa, é do Bronze É do Clone, é um Pony, é só um Felim É a Danada, a Marvada, a Pau Podre, é a Ganja É a Vela, é do White, do Green É a Madeira Maria, é o Bane Mary Jane, dá um D, dá a ponta do Verginho É o Beck, é o Pace, é a Dora, é a erva, é o Cha É do Bom, do Boldin É o Hat, é o Manga Rosa, é do Bronze É do Clone, é um Pony, é só um Felim É a Danada, a Marvada, a Pau Podre, é a Ganja É a Vela, é do White, do Green É a Madeira Maria, o Bane Mary Jane, dá um D, dá a ponta do Verginho Tanto é o Mato Grosso no Sul, dizem que o campo é grande Quis acender em São Paulo e fui filmado na Band Cuiás tem Boiânia, tem Sense Mila na pista Dois pega no de Roraima pra deixar boa a vista Em Maceió, lagoas com plantações híbridas Difícils de encontrar, as proprietárias são tidas Ceará, que legal, que gostoso, que beleza Você encontra o que é do Bom, escondido na Fortaleza No Acre, sonhei com o Rio Grande, mas adivinha de quê? Bate o window caindo, chuva de THC Acordei num Recife, em Pernambuco da vida Porque fumei com a vitória, já num clima de partida Já em Florimpa leve, a brisa me leva Porque Catarina é santa, mas não nego um pega A ilha ninguém bate, do Prensadinho ao Cancã A prensa é Paraguaia, e as bergs de Amsterdã Ganja man, manda em fé, na legalização Trabalhador é um doido, só pra baixar a tensão MC, maconheiro, diz que dá inspiração E várias mina que fumam, me jura que dá tesão Dizem que acaba com a memória, hum, é ele Se um dia eu esquecer da letra, me ajuda seguindo free Pra quem viaja na fumaça, fizer só um mil de homenagem Olho aberto com os polícia e muita paz pra tua viagem É o back, é o base, é a dora, é a erva É a rosa, é do bronze, é do clone, é um cone É só um fininho É danada, amafada, pão podre, a canja É a vela, é do white, do green É a mapeira, maria, roupa, é ringue, merry bem Dá um, dois, dá vontade, verdinho Isso mesmo Em casa são vários tipos de blood De maçã, de chocolate, melancinha Preferido da ilha, irmão Só é o tint florido pra uma lua Quando eu tiver na tua cidade Por favor, não deixe de te apresentar um do bom Porque se eles podem O que que a gente não pode também, né? Barato em cama, já queimando o bão Juaze nega, já queimando o bão FHC, já queimando o bão Porque eu não posso queimar, lindo bom Agora, muitas vezes eu pergunto Será a erva que me faz feliz? FHC, já queimando o bão FHC, já queimando o bão